No Brasil estima-se que mais de 15 milhões de pessoas jogam vôlei. Além de ser um esporte versátil, praticado em quadras e até mesmo na areia, uma prática extremamente popular entre homens e mulheres. A Associação dos Amigos do Vôleibol de Pato Branco realizou a terceira edição do Campeonato Municipal. Esta já é a terceira edição do campeonato realizado pela Associação Amigos do Vôleibol aqui de Pato Branco. Uma competição que começou pequena e foi crescendo, agora já são 18 equipes neste ano. E já são do estado do Paraná e também de Santa Catarina. A Associação tem a intenção justamente de movimentar o vôleibol na região. A gente sentiu que tinham poucos torneios de nível alto aqui na região e a gente resolveu começar em 2022. Gostamos da ideia, 2013 fizemos de novo e agora estamos com o desafio, fazendo a nossa maior competição, a nossa maior quantidade de equipes, neste ano vamos receber 18 equipes, porque o amor pelo vôlei permanece. O vôlei é mais uma atividade para movimentar a cidade através do turismo de eventos esportivos e a prática do esporte atrai homens e mulheres. A gente organiza também o Campeonato Feminino de Vôleibol aqui da Associação, então durante o ano a gente sempre tem a organização tanto do Campeonato Masculino quanto do Feminino. E mais próximo a metade do ano, em junho, julho, nós teremos o Campeonato Feminino para o pessoal vir assistir também.